Estive a dar uma entrevista. Eles acabam por chegar naturalmente. Estava gostando de falar um pouco com vocês sobre saúde mental, por causa. Alô pessoal, já estou a sair do POM. Boa semana, hoje é segunda-feira. E eu ainda tentei fazer em qualquer rede de todos os lados, cartões de susita. Para quem faz em que compras em nenhuma loja da Vintana e ficar a comer mais um pouco. Sou muito fácil no YouTube e no Instagram, mas dá a demorar uma semana. Portanto, isto ainda vai demorar muito, muito tempo. E os preços não sejam tão baratos, se calhar vou lá por aí onde eu faço sempre as minhas coisas. Eu vou lá entregar uma encomenda, não vai com o cartão de susita. Mas pronto, vou enviar sem cartão de susita, pelo menos hoje. Ver lá como é que são os preços, para realmente saber. É isto nossa, estou aí mais uma vez, eu revei o consacuador. Eu fico sempre com estes buracos. Mas é isto, os meus óculos vão invasificar sobre o país. A vida de quem usa óculos é isto, não importa. Pronto, quando tiver mais feedbacks, posso aqui a contactar. Oi, malta! Bem, hoje é terça-feira e ontem é que eu só gravei aquele videozinho e o fez um. Estou a tentar melhorar, já comecei a encher a agenda. Os objetivos que eu quero ter no geral e os objetivos para este mês. Portanto sim, eu pus a touca. E este cabelo hoje até ficou muito bom. Mas ele encurta boete, vão ver. E o que eu fiz foi depois deitar a cabeça para baixo e tipo sacudir o cabelo. Praticamente foi isso. Ontem eu tive mesmo um dia muito atarefado. Porque ainda consegui fazer os texturas para baixo. Não consegui entregar. A minha orientadora de estágio também já me respondeu, vai ver. Eu vou continuar a fazer porque quero despachar isto ao máximo. Tenho tarefas para fazer do estágio. E é isto, malta, eu não vou sair. Eu ainda tenho roupa ali, vocês não veem, mas está para ali aquele saco. Estou a ver, a roupa era cheia, que eu ainda não gostaria. Mas eu quero esterear, tipo, para ir tirar foto, para ir tirar foto, estão a ver. Portanto, cá-ma lá, isto tem que ser. Mas a ver se... não sei, porque eu tenho que comprar um novo tripé. Estes tripés são uma preferia e eu não gosto deles. Portanto, tenho que comprar um tripé só mesmo para fotos. Porque estes tripés são muito, 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 muito pequeninos. Porque partiu-se um pé. Então, como tal, em cada um, curiosamente. Portanto, não dá mesmo, ok? Já tomei a minha vitamina e o papel está mesmo, poeta, giro. Estou a gostar bastante do difusor, sim, é de se adaptar com o difusor. Vou vender o meu difusor pequenino e é isto, malta. Portanto, bora lá fazer este dia agilidade. Bem, malta, entretanto, estive a estar toda entretravados e consegui ver a Emily em paz. Estão todos os meus primeiros minutos, portanto, ainda não sei. Estou a comer pão com o muco, como é bom, eu quis. É isto de novo. Não tenho que ir de adulto durante, portanto, preparar também entrevista. Número velho do primeiro ano e eu, como sou já licenciada, vou ajudá-la. Estou a dizer, então, eu acho que é desta disciplina, portanto, vou ver, tipo, algumas coisas sobre estas matérias para ajudar. Ok? E pronto, é isto. Ok? Não sei que vou aparecer mais hoje, mas acho que nem ligados. Bem, pessoal, é interessante que agora eu vou ir para o lixo. Comecei a ver, como disse, não sei qual os meus comentários aqui, a Emily in paz. Tipo, acho que vou apresentar dois meses, vamos ver o que é que vai decorrer aqui, ok? Vamos até isto. Boas. Boas tarde. Alô, pessoal, hoje é quarta-feira e estou agora no combo, acabei tipo uma sussa. Tenho que ir à CEFA para programar alguma coisa lá das meninas. Mas hoje de manhã não, hoje da tarde, no início da tarde estive a dar uma entrevista para o meu colega do primeiro ano da Licenciatura de Almeida do meu curso. Então eu também já estive no lugar delas e elas tinham o que fazer. E então, aproveitei para dar uma testemunha sobre a minha experiência sobre o urso e realmente o que é que eu me vejo a fazer e tudo mais, ok? Pronto, gente, é isto. Vou parar aqui à cefra. Não vou a dezenas porque eu vou modificar a minha roupa interior, estão a ver? Eu vou mudar o tipo de pecas que eu uso. Acho que é importante pegarmos este tipo de pecas, nós minhas. Não devia ser um tabu, infelizmente é. Pronto, é isto. Estou vestido e hoje este body, só que não pus nada. Eu tenho um tabu a mim neles. Tipo, o body, o shape não ficou bem. E então, eu tenho que fazer uma solução, outra solução, porque eles são muito fininhos. Estão a ver e pronto. Mas os mais caros e os mais grossos, tenho que ir de fora. Não sei o que é que vou fazer, mas ao invés é isto. Eu tenho uma ideia a acompanhar tudo. Alô, pessoal, hoje é quinta-feira. Estou a seguir aqui do prémio da Nábeas. Faziazinhas, fiz de branco. Assim. E depois já a mostro. Melhor. Pronto, elas são assim. Estas aqui têm brilhantes. Aqui também têm brilhantes. Isto não se vê, praticamente, ao pelo menos eu não consigo ver. Estas são bem giras. Ok, eu gostei bastante que vocês fizeram isto. Acho que dá para vir mais ou menos brilhantes. Felizmente isto é uma nova e foca bem melhor que os outros. Os outros neste caso, não é? E pronto, gente. Agora vou ao Lidl. Comprar pizzas e comprar golf. Comprei aqui o meu coração sempre que compro na estação, que adoro. É um coração de ovo e outro coração de chocolate. E é isso, malta. Portanto, continuarei a seguir esta semana. Bem, malta. Já em casa. E vejam os descachos. Vamos ver. Eles ficam mesmo bem definidos. Eles depois acabam por secar naturalmente, como eu já referi várias vezes. O meu batom saiu. Eu pus batom. Mas ele saiu completamente. Espera a ver. Mas por acaso é daquela cama que eu passei também à Nádia. E que eu também tenho. E tenho um a mais. Porque eu vou aí. E eles... Eu não sei o que aconteceu. Porque é que ele saiu. Ele também era nude. A ver. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Esta cor assim. Ele ficava muito bem. Tipo, parecia que não tinha razão sequer. Mas... Aqui os lábios não sabem o mesmo ser batom. Mas a Nádia disse. Eu tentei tirar aquilo como normal. E não saía. O meu homem disse que vou tirar com álcool. Eu não ia pôr álcool. O meu homem é óbvio. E eu tive realmente que tirar com óleo. Que acabei por dar agora à Nádia. Portanto, estes batons têm que carregar uma solução. Mas eu acho que tenho soluções aqui. Eu tenho vários produtos. Tipo, em forma de leite. Estão a ver aqueles produtos que se aplicam. E como a caja sai toda. Ok? E pronto. Eu vou começar a adotar hoje este vlog. Eu não sei se ainda vocês já agem corinhas novas. Posso começar a trabalhar nisso agora. E esta é a última semana de férias. Já chega de férias. Já estou farta. Portanto, para a semana começo a trabalhar. E é isto, malta. É isto. Espero que estejam bem desse lado. E mantenham-se firmes aqui comigo. Alô pessoal. Bem, hoje já é sábado. Foi o último dia que eu estou a gravar aqui o vlog. Eu vou tirar a mala. Vou pôr nesta mão. Porque senão a mala já está quase a cair. E eu não quero chegar aqui. Estou atrapalhada com vocês. Então, estou a gravar hoje. Estou a gravar hoje. Por conta eu não gravei. Estive a resolver uns assuntos. E estive à noite com o meu pai e com o meu irmão. Porque o meu pai foi hoje embora. E então estive a aproveitar. E bem, hoje eu recebi ontem ao final da tarde. Uma mensagem da forma de dizer que a minha câmara já está pronta. Vou agora buscá-la. E é isto, malta. Isto assim. Queria-se colocar assim. A ver. E é isto. Já comecei a editar. Já temos figurinhas novas. Tudo se diz. Ok? E é isto. Para lá fazer isto se ia acontecer. Mais uma vez. Fota a carga acabou de passar por mim. I hate this. Lemme-me só. Já estou no clome. Quando dá para ver. Eu continuo mais à Douglas. Já tenho aqui a minha câmara. Arranjada. Vou começar a ter mais cuidados. Quando há sempre com a bolsinha dela. Que eu comprei. Não é da marca. Nem nada. E aproveitei e fui à Douglas. Comprei um desmarcolhante. E um tónico. Porque esses dois. Um desmarcolhante que é tipo aplicam. Aquilo que eu faço aplico. E sai muito da maquiagem fora. E este é tipo em forma de... Não. O tónico é que é em forma de leite. É da marca da Kylie Skin. Para quem me conhece. Já me segue aqui. Deve ser que eu sou uma grande fã da Kylie. Fazemos anos no mesmo mês. E no mesmo ano. Temos diferenças de dias. Eu sou mega fã dela. É uma total inspiração para mim. Eu atualmente sou mesmo muito fã. Mas depois em casa já vos mostro. E é isto. Vou agora comer aqui um fuchinhozinho. Porque faz bem. E também gostaria depois de falar um pouco com vocês sobre saúde mental. Porque acho que é um tema muito importante. Eu quero começar a resolver este ano, como já tinha me dito, os problemas. E são traumas que eu tenho desde a infância. E eu quero muito rodá-los. Quero a verdade. Por dura, cruel, o que seja. Porque a verdade é o que prefalece sempre. E portanto muito rapidamente é isto. Mas neste ano espero que vocês vão percebendo. Eu vou já pedir no meu Instagram. Só se vocês conhecem. Para quem não sei o Instagram. Óbvio. Se conhece algum psicólogo. Recomende. Vou ver as recomendações que vou dizer. Para quem não sei o Instagram. Vai dar. Mas também já andei à pesquisa de alguns. Ok? E é isto. Vou comer agora uma sushi. E já voltamos a falar. Bem pessoal. Já cheguei a casa interessante o meu Coke. Isto não era bem Coke. Nem sei bem o que isto era. Mas tenho aqui então a minha câmera. E vou então comer aí com vocês. Pronto. Eu puxo aí. Puxo. Puxo aí. Eu não sei lá como é que eu vou abrir. Afinal acho que é isto que leva. Não sei lá como é que eu posso comer. Não se vai abrir. Fim comachuca. São Petersenia. Não sei lá como é que. Não sei lá como é qertente foca. Tem um pouco. E isso éое que JOHN � ty. E você quê? Duas pessoas pesquisas. Ele quando partiu. Não sei lá qualquer dia. Está quase bem lá. epatico que não sei quando their quitter. Madrinha. E aqui está, que o problema é que eu tive uma anomalia no curto-circuito da câmara e por isso acaba de eu fazer o peco. Então, vamos quitar a bateria. Ah, eles acharam os meus tufos, estão a ver os meus tufos, a câmara e isto agora vou tirar aqui. Está sem a objetiva, vamos ver, está sem a objetiva, eu vou colocar aqui, e eu vou colocar aqui, porque convém, porque convém para o caso, eu não sei para o caso, não, eu vou mesmo ligá-la. Eu vou tirar daqui a bateria, mas tenho aqui entretanto um papelzinho, eu vou lá mesmo com mais coisa, pronto. Desmontagem, substituição do circuito principal, montagem, os sustos e testes. Já funcionou, vamos ver se funcionem bem, está comigo. Verificação geral do equipamento. Eu vou colocar aqui, e vou colocar a bateria aqui no passamento, assim. Mas, eu acho que eu sou, tipo, entonho mais nada. Porque, não estou mais nada. Agora, vamos aqui o saco, e eu aumentar a bateria. Vou colocar a bateria aqui no passamento assim e vou buscar uma correção de memória para verificar. Pronto, vou retirar também estes coisinhos aqui e vou já pôr o cartão aqui, desculpe bem. Eu vejo que ele já está metido e vou tirar estes coisinhos. Pronto, este rato não saiu assim também, mas aqui tem que ser mais a mente. Vou então ligá-la para que não ligue. Tipo, que louco. Ah, não deve me ligar porque não deve ter bateria. Espera aí um bocadinho. Pronto, entretanto eu pus ali a câmera um bocadinho a carregar para verificar só tipo... Hum... Hum... Tipo, um teste, só bem. Mais um pouco, o que é que eu então comprei na operação. A câmera para aqui. Bem, eu queria mesmo testar a câmera, quero mesmo testar a câmera da Kelly Skin. Sempre ouvi falar muito bem. Eu sou tipo mega fã dos produtos Mac Mega. Portanto, tomei os seguintestes. Eu escolhentei o contorno de olhos. O que apesar de serem tipo... As de viagem, as amostras, eu já sei. Pronto, depois até fizeram este perfume. Estão que na... Não sei por ter acostumado. Me ofereceram mais este batom da Lancome. É tipo um vermelho. Mas eu acho que este não é mate. Diz que é de longa duração, mas... Não parece de nada ser mate. Eu vou tipo abrir para vocês, não é? Bem, gente. Mas vamos lá ficar sabendo. Pronto, este é o batom. Estão a ver. Não sei se é bem mate. Eu vou passar-me só os outros produtos. Da Kylie. Aqui estão elas. Eu estou a filmar com o telemóvel a cara. Portanto, não sei se vai estar muito junto. O meu tónico está a passar a acabar. Este tónico é tipo de tónico de forma de leite. Eu já tenho um da nível. Portanto, o nome deve ser muito diferente. Eu testei na loja e é muito bom. Eu vou tipo testar aqui um vídeo com vocês. Este aqui é tipo desmaquenante. Um cliente. Agora estão a ver. Eu vou ficar sem nenhum. Porque eu aplico na Forel. E depois eu aplico por toda a cara. Espalho e tiro com água morna. E eu gosto bastante. Então eu queria testar este sobretudo. Mas este também porque está quase a acabar. E vou então experimentar cada um produto na minha mão. Para vocês verem. Pronto. Aqui temos este packaging. É todo em rosa. Como eu já disse a Kylie. É uma grande inspiração para mim. Vou seguir os meus sonhos. E como podem ver. Make up melting cleanser. Aqui é aquilo que fica tipo. Vocês aplicam uma cara a gente reta toda. E você só tirar tipo com água. E então vou. Então vou. Vou pôr aqui um bocadinho de novo. Para vocês verem a textura. Primeira das impressões. Que eu queria dizer. Que ele já. Super bem. Eu tenho aqui. Tipo tudo. Ahn. Há que nem de limpeza. Fundente. Aplicar a pele molhada. De manhã e à noite. Massejar em todo o rosto. E passar por água morna. Fechar os olhos. Ao aplicar no rosto. Ok. Eu vou então. Aplicar aqui. Um bocadinho. Tem esta textura assim. Desculpa. Pois. É só massagear. Ele é bastante suave. Posso já dizer. Experimentem na loja. Do Luz. É do Luz. Que é em Portugal. E ele tem um cheiro. Mesmo. Muito. Muito bom. Gostei bastante. Este mesmo que eu queria. Por causa da maquinária. Ok. E vou então agora. Pôr. O outro. Para vocês virem. Este aqui. É o. Do Tony. Ele é da Kiwi. Eu sou lérgica. A Kiwi. Portanto. Não sei até que ponto. É que este me vai fazer mal. Mas. Eu estou até na loja. E não me dei mal. Apliquei uma quantidade. Aliás. A senhora. Apliquei uma quantidade. Generosa. Na minha prova. E. Eu massageei. E não houve irritação. E não houve pressão. Mas. Além de um gostado que eu disse. Eu leste. Qual que eu lhe. Portanto. Aqui temos. Está aqui o tónico. Estão a ver. Nesta é uma vasca. Ele é assim. Olha esta parte. Assim. Tem esta. Esta abertura. Tónico. Ele é assim. Em função. Do leite. Mas depois tipo. Pronto. Eu pus demais. Pão a mão. Mas ele depois. Fica assim. Em forma de água. Forma de água não. Forma líquida. Desculpa. E. Pronto. Eu pus demais. Não consegui vir por estar escuro. Não. Agora. Primeiras impressões. Parece que gostou a gostar. Mas não vou testar. Tipo. Assim para frente. Porque. Ainda tenho. Aqueles dois. Acho que um já acabou. E vai para terminado. E. Como fui buscar a minha câmera. Não sei. Este mês. Eu vou perguntar. No instagram. Se este mês. É só livro e vox. Ou se te conheces já. Tipo. Para a semana. Ou quando puder. A tentar. Já. Dois. Ou três vídeos. Por semana. Que eu também não sei bem. Mas primeiro. Só começamos por dois. Quarta dia e domingo. Sabem. Depois lá para a frente. Se me sentir melhor. Em termos. De saúde mental. Fazer três vídeos. Por isso. Para mim também. É uma terapia. Portanto. Gente. Não façam qualquer desista. Para ver. Mas pronto. É isto. A câmera já carregou um bocadinho. Vou experimentar. E já venho aqui. Cadê? Vocês vão ver tudo. Como eu já disse. A câmera não carregou totalmente. Mas pronto. A ver vamos. Como é que isto está a ser. Um instante. A pele já se rouca. Ok. E vou. Tirar-vos daí. Depois pescou aqui a minha luz. Portanto. Acho que sim. Acho que agora. Vai estar boa gente. Ok. Pronto. Vou colocar aqui. Ah. Está boa. Ok. Tenho que alterar. Aqui já os dias. Hoje é dia. Oito. Não vou saber nem o que era chão. Portanto. Vou aqui parar de gravar. Fazer estas configurações. E já volto. Alô pessoal. Hoje é domingo. E eu ainda não terminei de gravar. Mas. Só para dizer que a cama sim. Que está a funcionar. Ok. E que hoje vou fazer mesmo de quem não quero. Pronto. Isto é da Toca. Este. Fico. Porque vou sair toda com a Toca. Não é? E é isso. Eu queria me despedir. A minha ansiedade está a atacar. Então. Como tal. Não estou a sentir bem. Para ti estar aqui a gravar. Parece que não gravei mais nada ontem. E é isso. Espero. Espero que me esperem. Melhores dias. Tanto para mim. Como para vocês. Ok. Um beijinho. E beijos para a semana. Beijos. Tanto para mim. Tanto para mim.